Música 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 É que não fui o nosso pedido sem carro É o que não morro em você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês É que não fui o fim de um ponha aqui Pra enfrentar o inferno E me engano é uma coisa que você Deixa o papel não sair E me engano é uma coisa que você Não há razão pra desespero O outro que o silêncio diz Não tenho roteiro certo Não espero que o final Não vou no espéu, amiga Que o meu dedo se cale Não vejo o lugar Não vou tirar o medo 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 Tchau. Tchau.